No presídio de Presidente Mertes, a diretora resolveu fazer uma inovação com as detentas. Durante o período que elas permanecem presas, aprendem a fazer sabão líquido, para que quando retornar para casa, possa ter uma renda. Patrícia, uma das mulheres que está em detenção, fala da importância do projeto. É importante para a geração de rendas, depois que a gente sai daqui, né? É importante para passar o tempo, o nosso tempo, a gente é um aprendizado de várias outras coisas. Você está empenhada a aprender? Sim. Quero sempre mais poder aprender novidades, o que tiver para poder nos ensinar. É importante para nós, né? Patrícia está empenhada a aprender e fala de outros projetos que também acontecem dentro do presídio. A gente faz artesanatos, trabalhos, outras coisas. Tem escolas, estão estudando, fazendo provão. É muito importante para nós, não só para mim, mas para todos que estão aqui. O artesanato em geral é muito importante. É socialização, não é? É ensinamento, aprendizado, dia após dia. Para a diretora Anitta, é mais que um projeto. Como ela explica? É uma realização. Nós sentimos necessidade do material de limpeza eficiente, como é o sabão de alvo. Esse momento de a gente estar juntas, fazendo, conversando, se descontraindo, eu acho que ainda é mais valioso do que o próprio sabão. A gente mostra que tem confiança nelas e a gente é o elo de ligação entre elas e a sociedade. A hora que elas saírem daqui, elas vão saber fazer o sabão, as panelas delas vão ficar brilhando, a casa vai ficar limpinha e elas vão sair daqui. Não digo que elas vão sair daqui para fazer e vender sabão, mas de repente a empregada delas vai usar o sabão. Não só fazem sabão, como elas também estudam. A ligação entre ambas traz muito benefícios e ainda as barreiras estão sendo superadas. Mas a assistência que a gente pode dar, que está no alcance da gente, a gente está fazendo. A gente vai dormir com a consciência tranquila de que hoje eu fiz algo de bom para alguém. E elas são as pessoas que eu convivo, que eu passo mais tempo com elas do que com a minha família. Fazem parte da minha vida e eu quero fazer parte da vida delas também, não só aqui como depois.